George Russell é o mais rápido em Miami na nossa segunda sessão de treinos livres. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre o primeiro dia de atividades na pista de Miami, que é um traçado de rua, um traçado que tem trechos rápidos, trechos lentos como a chicane ali das curvas 14 e 15, que passam a uns 70 km por hora, o pessoal que acompanhou a nossa live lá no Ressaca Live viu, ou melhor, ouviu né, porque a gente tem o live timing, tem a minha cara lá e a gente vai conversando sobre o grande prêmio, muitos pilotos errando naquele trecho, muitos pilotos errando na curva 7 também, então são dois pontos em específico para a gente ficar de olho para o quali e para a corrida, pode gerar alguma bandeira vermelha, alguma bandeira amarela, pode gerar um erro crucial aí para o vencedor, ou enfim, vencedor não, se venceu não necessariamente vai ter errado, mas às vezes para o piloto que está ali disputando uma posição melhor, são curvas que eu diria para ficar de olho. O que nós podemos ver em termos de performance dos carros, que eu sei que muita gente está perguntando sobre Mercedes, Ferrari e Red Bull, a live foi praticamente cheia dessas perguntas. Vou começar com o Ferrari e Red Bull. A Ferrari trouxe atualização de asa traseira e parece que também no difusor, mas essa do difusor seria uma atualização que já tinha para o Leclerc e veio para o Sainz também. O carro parece estar quicando um pouco menos e mantendo a sua velocidade que nós já sabemos que tem, é um carro rápido, é um carro bom, é um carro confiável, então sim, a Ferrari parece que está com um carro bem interessante, equilibrado, só que o Sainz bateu na segunda sessão de treino livre. Ele bateu sozinho, se eu não me engano, pouco antes da curva 15, da curva 14, que é justamente na chicane, e com isso o Sainz perdeu tempo de pista, perdeu acerto de carro, colocou um pouquinho mais de pressão sobre ele mesmo, porque é um piloto que tem vindo de algumas corridas que ou não completam, ou então não apresentou aquilo que poderia ter apresentado, e isso com certeza acaba sendo um ponto negativo. Só que claro, é melhor errar no treino livre do que no quali ou na corrida, então se conseguir desenvolver esse carro bem para essa pista, como é uma pista nova para todo mundo, vai ter que buscar ajuste, vai ter que ir do zero, e se ele conseguir isso e ainda mantiver um bom ritmo, com certeza o Sainz é um candidato à vitória. Já do lado da Red Bull, Pérez e Verstappen também estavam fazendo aquele feijão com arroz que a gente já conhece, testando, a princípio a Red Bull não tem atualizações para esse grande prêmio, o Pérez está recebendo a atualização que o Verstappen recebeu na corrida passada, então isso não conta como novidade no arquivo da FIA, no documento da FIA, mas no final das contas nós tivemos um Pérez e um Verstappen um tanto quanto competitivos, fazendo seus testes, só que o Verstappen teve problemas na segunda sessão de treino livre, ele demorou para sair dos boxes e quando saiu, logo na volta de saída, teve problema que aparentemente foi com os freios, não conseguia virar o carro, parece que a caixa de câmbio também vai ter que ser trocada ou foi trocada, então o Verstappen tendo problemas e não fez nenhuma volta na segunda sessão de treino livre, ficou basicamente o treino inteiro nos boxes, o que se torna uma preocupação para a Red Bull, os mecânicos do Pérez foram ajudar os do Verstappen, o Adrian Newell estava lá em cima do carro, para a gente ver como a Red Bull ficou preocupada com esse problema do Verstappen, eles ainda tem o treino livre 3, assim como o Sainz vai ter o treino livre 3 para recuperar o tempo perdido, mas ainda assim os seus adversários, no caso o Leclerc, conseguiu, ou conseguiram, no caso os adversários, marcar seus tempos, fazer suas voltas, etc. Tivemos algumas bandeiras vermelhas, o Bottas bateu na primeira sessão, o Sainz na segunda, o Latif também acabou parando o carro, gerou uma outra bandeira vermelha, os pilotos estão pegando a manhã da pista e o pessoal quer saber, obviamente, de Mercedes, afinal, o W13 com aquelas atualizações que falamos que a Mercedes traria para esse grande prêmio, está conseguindo andar bem? Está melhor? Não está melhor? Enfim, eu diria para você fã da Mercedes se animar, porque o carro está mais baixo do que estava nos outros grandes prêmios, e está quicando muito menos, isso é nítido, você consegue ver no on-board, você consegue ver na câmera externa, o carro está mais baixo e quicando menos, o que significa mais performance, mais velocidade de curva, mais velocidade reta e também mais estabilidade, um carro mais fácil de controlar, os pilotos vão ficar mais confortáveis, então sim, a Mercedes deu um salto para frente. Isso vai resultar necessariamente com a Mercedes brigando com o Red Bull e Ferrari? Isso eu acho muito cedo para dizer, é claro que esse resultado do Russell ficando em primeiro na sessão de treino livre chama atenção, é uma coisa que todo mundo vai estar falando entre hoje e amanhã, mas nós temos que dizer que treinos livres, os resultados que ocorrem nos treinos livres são sempre indicativos e não conclusivos, eu falo isso há muito tempo aqui no canal, para você não criar uma falsa expectativa. Fique animado porque o carro visivelmente melhorou, se ele está mais baixo e quicando menos é porque a atualização deu certo. Agora, se a velocidade deles já se equipara com a das duas principais equipes da temporada 2022, essa é uma outra conversa, é algo que a gente vai ter que esperar para ver. É claro, assim como eu disse na live, que se a Mercedes chegar nessa briga, vai ser excepcional para o esporte. Nós teremos três equipes brigando lá em cima, com o Leclerc andando no seu melhor, o Verstappen e o Pérez também está andando muito bem e o Russell e o Hamilton chegando para brincar junto. É claro que o Sainz está tendo esses problemas agora, mas de todos esses seis pilotos que eu citei, o Sainz talvez seja o que está no momento pior, porque é o piloto que está batendo sozinho, os outros estão batendo nele, ele está rodando, então o momento do Sainz não é muito favorável. Mas se a Mercedes chegar, vai ser muito bom para o esporte, acredito que eles têm potencial, mas também entendo que é muito difícil. Enquanto a Mercedes passou quatro corridas para poder identificar problemas e melhorar o seu carro, as demais já tinham resolvido na pré-temporada e já estavam avançando no seu desenvolvimento para outras áreas. Então não vamos achar que a Mercedes é a única que está fazendo avanços. porque todo mundo está testando peça, fazendo avanços, etc. Inclusive citei lá na live do primeiro treino livre que somente três equipes não fizeram atualizações ou não trouxeram atualizações para o grande prêmio. Eu vou puxar aqui agora só para você já ter uma ideia de quais são essas equipes. Basicamente, de acordo com o jornalista do automotor no esporte, o Toby Gruner, a Mercedes trouxe uma asa dianteira e uma asa traseira nova, a Ferrari uma asa traseira, a McLaren uma suspensão dianteira e um assoalho, a Alpine trouxe um sistema de freios traseiros, a Williams e a Alfa Romeo refrigeração do side pod e a Haas uma asa traseira. Aston Martin, Alfa Tauri e Red Bull são as únicas equipes que não trouxeram oficialmente algum tipo de upgrade, algum tipo de novidade para esse grande prêmio. Então, sete equipes das dez estão com novidades, o que é muito bom. O que significa que as equipes estão avançando, estão corrigindo problemas, estão trazendo novidades. E eu acredito que essa pista, mesmo sendo de rua, já vai dar para tirar uma outra conclusão. Asfalto de rua é diferente do circuito permanente, nós sabemos que a pegada é diferente, tem alguns pilotos e equipes que se sobressaem nessas situações, mas de qualquer forma, alguns resultados são bem-vindos, como por exemplo, a Mercedes já está mostrando um pouco de evolução. Amanhã no Qualy, vamos ver se a Mercedes está isso tudo mesmo. E claro, vou fazer a live com vocês, o vídeo vai sair aqui também normalmente, mas se você não está inscrito lá no Ressaca Live, se inscreva para você não perder as lives, a gente vai batendo papo, eu vou respondendo vocês, eu vou falando das minhas impressões e a gente vai então vendo o live time junto também, enquanto eu assisto, obviamente, a sessão por si só, para você ficar bem informado e a gente ter esse momento bem legal. Diz aí a sua opinião sobre esses treinos livres. Um grande abraço, valeu e falou!